Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe e sou responsável pelos programas de aceleração da Endeavor do Brasil. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Scale Up Alimentos e Bebidas, programa patrocinado pelo Santander, pela Ambev e pela Nestlé. O que são os programas Scale Up? Através desses programas, aceleramos anualmente mais de 200 empresas com alto potencial de crescimento e nesse programa especificamente vamos selecionar de 15 a 20 empresas do setor de alimentos e bebidas para passarem por um processo de aceleração junto conosco. Como funciona o programa da Endeavor? O primeiro passo desse programa é o que a gente chama de diagnóstico, que é o momento onde a gente vai entender a maior dor de cada um desses negócios que está impedindo que essa empresa cresça em uma velocidade muito maior do que ela cresce atualmente. Através disso a gente conecta essa empresa com um mentor que já tenha passado por desafios muito parecidos. Ao longo do período de aceleração, cada uma das empresas vai contar com um mentor padrinho da Endeavor, ou seja, alguém que conhece muito desse desafio. Vão existir as mentorias coletivas, que são momentos de trocas entre empreendedores e mentores da Endeavor. E existe também a conexão entre os empreendedores do programa. Então são empreendedores que estão passando por momentos de negócios muito parecidos que vão se ajudar a crescer ao longo dos meses de aceleração. Bom, o que estamos buscando para esse programa? Estamos buscando empreendedores com brilho no olho que querem fazer um negócio de alto crescimento, que já estejam à frente desse negócio, que tem de alguma forma o seu modelo comprovado pelo mercado, que estejam inovando na cadeia de alimentos e bebidas, sejam através de novos produtos, diferenciados nesse mercado, ou até mesmo trazendo inovação para esse mercado. Na rede da Endeavor já apoiamos algumas empresas do setor de alimentos e bebidas, como é o caso do grupo Trigo e das marcas Spoleto, Dominus e Cone, do Pobre Juan e da Livap. Essas empresas já recebem o apoio da Endeavor, e você também pode receber. Então se inscreve lá no programa Scale Up Alimentos e Bebidas. As inscrições vão até o dia 31 de agosto. A gente conta com a sua inscrição. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto